O Pimentinha, será que ele chega? Pimentinha, acelerou o pé embaixo do Pimentinha. Chegou, dominou, vai pra cima do Bryan. Limpou, bateu o pé esquerdo. Gol! Pimentinha! E chegar a sua nona vitória na Série B. Pimentinha. Arrubou, bateu pro gol lá dentro. Gol! Da Bolívia querida, do Ísolo, Pimentinha, bota no gol! Cobrou. É o Pimentinha. Passa no meio, Léo Arthur. Ele conduz. Ainda o Léo, Pimentinha, novamente bateu direto. Gol! Gol! Do Sampaio! Sacode a torcida! Olha a bola enfiada pelo Lubis Gustavo. Abertura pro Pimentinha. Tá tentando alguma coisa, ó. Mais um drible pro fundo. Ganhou! Bola não saiu não. Se é o Arrubou, vem a bomba! Pro Sampaio! Mas pode abraçar o Pimentinha porque ele tá enturiado nesse primeiro tempo. Toda bola que chega ele tira alguém pra dançar. Dessa vez, Igor Paes... Bechinho. Boa! Bola com Pimentinha. Domina Pimentinha dentro da área. Dois jogadores. Atenção, olha o gol! Olha o gol! Facilidade do 10. Pimentinha, cabeça erguida de garçom. Léo Arthur, fundo da rede. Sampaio Correia 3. Vila Nova 0. Aqui atrás, Baraca. Chega o Sampaio de novo dentro da área. Pimentinha faz o drible e sai do Everton. Grande jogada, o toque, a cabeçada. A bola fica na pequena área, levanta! Gol! Passa por todo mundo. Pimentinha dentro da área. Limpou o lance. Ajeitou o tiro pro gol! Pimentinha. Um abraço do Giovanni. Pimentinha. Olha que bola pro Caio Dantas. Pro Caio Dantas! Gol! Do Sampaio Correia! Caio Dantas com camisa 9. Aos 13 minutos, 13 minutos! Também é centroavante, dominou. Tentou o contato com o Pimentinha. Sobrou ainda. Fintou, vai fazer um golaço. Tá aí, Love! Gol! A bola explodiu, voltou pro Pimentinha. Dentro da grande área. Botou na caneta. Pimentinha bateu! A arte aí do Pimentinha. Ele tava infernizando lá pela direita. Cria a chance, bate cruzado. E o Caio Dantas, bem posicionado. Caio Dantas marca mais um na competição. Um a zero pro Sampaio. É algo muito diferente. Foi o Pimentinha. Recebendo. Boa bola do Marcinho. Pimentinha invadiu a área. Preparou. Pimentinha rolou pro Marcinho. Gol! Gol! Um do Sampaio. Pimentinha faz boa finta. Pimentinha escapa bem. Vem bagunçando a defesa. Olha só o Pimentinha. O que que ele fez? Rolou de lado. Jean Silva pra fazer. Vem o Sampaio. Olha o Pimentinha. Esse é fogo, hein? Vai descendo o Pimentinha. Olha o toque no meio. A bola chegou. Vai pintar o segundo gol. Deixa o jogo seguir. Fala com o Pimentinha. Se livra bem do Bidu. Foi pra cima. Tocou na área. Vai pintar o cruzamento na área. Jogada individual. Pra fora. Bola é boa. Pra ele. Pimentinha. Ousado. Passa por dois. Pimentinha. Cruzou. Pro Jean. Pra fora. Fazendo uma simulação. Bola aqui pelo lado direito. Pimentinha fez a pinta. Condição legal. Ele vai pra dentro. Perna esquerda. Ajeitou. Bola atrás. Jean Silva. Pra fora. Eles pararam de jogar. O que eu falo? Tem de manter o ritmo. Olha a bola do Pimentinha dentro da área. Saiu do gol. E pina. Olha o bonde da Bolívia querida. Com Pimentinha. Tem Daniel Costa lá do outro lado. Pimentinha. Viu Daniel. Bateu. Atrás. Olha o Pimentinha. Segurou. Bateu pro meio. Abriu na direita. Pimentinha. Tá aí o Pimentinha. Olha o Pimentinha. Abriu na direita. Tem o Pimentinha. Mais a fumaça dele. Cruz pra cima. Empatiu a área. Parou na habilidade. Meteu no treme. Olha o Pimentinha aí. Boa, hein? Isso. Com o Pimentinha. Pra cima da marcação, Pimentinha. Tem dois com ele. Ele balança. Pra um lado. Pro outro. Invade a área. Pimentinha. Mais uma finta. Vai. Bola aberta pra Pimentinha. Foi pra área. Encarou o adversário. Tirou pra dentro. Primeiro lado direito. Pimentinha se livrou bem do Everton. Vem Pimentinha. Boa aberta. Perdeu. Vem o Pimentinha agora. Ele não tá impedido não. O toque pro Ciel. Saiu o goleiro Vanderlei. Bola na direita. Pimentinha domina. Vem pra cima da marcação. Abriu pro pé esquerdo. Bateu. Vem Pimentinha pra cima da marcação. E balança Pimentinha já dentro da área. Rola a bola pra quem vem de trás. Boa finta. Batinho. Pimentinha lançado por baixo. Vem pro Pimentinha. Escapando pela direita. Chegou pra cima do Biro. Vem Pimentinha. Mandou pra trás. O passe deu certo. Arremate. E tenta com Pimentinha. Passou bonito. Vai entrando na área. Pimentinha levou pra fazer. Um golaço na cara do gol. Saiu. Vem Pimentinha. Bola pro Pimentinha. Bela bola pro Pimentinha. Mandou pra área. O jogo vai vir direito. Tá com o que você vai correr. Olha o lançamento. Condição legal. Passe atrás. É o Pimentinha quem tá pro lado. De novo. Pimentinha. Arimbou. Bateu na trave. Pimentinha. Vai pra dentro. Passa bem pelo Ayrton. Evita a saída. Pimentinha. Faz o break. Sai de mais um. Ele é abusado. Pimentinha. Leva por dentro pra fazer o gol. Passa bem pelo Ayrton. 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 Obrigado.